Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Sine aqui do canal, né? Mais uma Gameplay. Galera, no vídeo de hoje eu quero ver, mano, uma metazinha de 1500 likes. Será que nós conseguimos? Vamos ultrapassar isso aí. Olha só essa foto, ó. Já coloca a foto aí na tela, ó. Olha isso daí, galera. Vocês acharam top, né, mano? Incrível, então. Isso aí já é a nova atualização do World Truck. Então, nesse vídeo, galera, vocês vão estar vendo todas as informações. Tem muita foto bacana, muita informação do que vai vir na próxima atualização aí. Do World Truck. Então, continue acompanhando o vídeo, já deixando o seu joinha, compartilhando com os amigos nas suas redes sociais, beleza? E acessando lá o nosso site rodrigogamer.com.br, onde sai todas as informações, todas as notícias aqui, né, relacionadas ao World Truck, World Buzz e todos os jogos aí do mundo do Android. Então, roda a vinheta e vamos lá! Bom, galera, é isso aí, né? A nova atualização do World Truck finalmente está chegando e nela teremos aí, a princípio, uma nova cidade adicionada, né? Terá aí diversos cenários novos, assim como vocês já estão vendo a foto aí, ó, cara. Eu não aguentei, né, galera? Falei, mano, já vamos soltar logo a foto pra abrir o vídeo assim que o pessoal já vê nessa foto top. Olha que incrível, galera! Esse cenário, mano, tá realmente caprichado, hein? O Emerson caprichou, ó! Então vai ser adicionado aí a nova cidade Palmas, né? Palmas lá no Tocantins. Pra quem se lembra aí, no jogo tinha até umas placas aí sinalizando Palmas, ó. Então, finalmente, essa nova estrada será adicionada nessa nova... não só nova estrada, nessa nova cidade, ó. Então, como o Spain tá vendo, ali tem uma mega fazenda, ó, vários galpões ali de armazenamento. Galera, também tem uns detalhes, cara, muito interessante. Deixa eu dar um zoom aqui na foto, olha só. Tem ali, né, os tratorzinhos, olha só, umas casas, ó, como se fosse uma vila nessa fazenda aí, ó. Então, olha que legal, cara, ó. Dá pra vocês perceberem todos os detalhes aí, ó. O Emerson realmente caprichou bastante nesse cenário. Então, imagina só você vir com o caminhão arqueado, rebaixado, né, botando pressão saindo aqui da fazenda, ó. Ah, detalhe, galera, quer baixar as melhores skins? É só tá acessando lá o nosso aplicativo, né, já tem milhares de downloads. O aplicativo foi lançado lá na Google Play e tem muita skin bacana. Praticamente todo dia tem novas skins lá. Então, se você gosta, curte o World Truck, o World Buzz, vale a pena baixar lá o nosso aplicativo. Bom, essa aí é a primeira foto, como vocês podem estar vendo. É a foto aí da fazenda, ó. Então, a fazenda fica às margens da rodovia, como vocês podem ver, ó. Do lado direito da sua tela tem a rodovia que vai cortando aí, ó, toda a fazenda. E essa fazenda fica às margens ali da rodovia. Você tá trafegando pela rodovia e você já tem acesso aí a essa fazenda. Então, vai ter várias cargas, né, de você tá pegando aqui na fazenda, entregando, enfim. Vai ter várias cargas aí pra esse local. Agora, já essa outra foto, pessoal, já é pra aqueles que curtem o World Buzz, ó. É a nova rodoviária aqui do World Buzz. Olha só que bonito nesse novo terminal rodoviário. Realmente bem simulado ao da vida real. Pra quem mora na cidade de Palmas aí sabe que realmente tá bem parecido, bem idêntico mesmo ao da vida real. Então, eles capricharam bastante, cara. Tá até ali, ó, terminal rodoviário de Palmas, ó. Vamos tá dando aqui um zoom. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Olha só que legal os detalhes ali, ó. Então, ficou assim, bem diferenciado, né, cenários novos aí. É até um ponto positivo, né, que as últimas cidades, eles não estão repetindo. Estão fazendo cenários totalmente novos. Então, isso aí é um ponto bem positivo, né, que você vai jogando de uma cidade a outra, vendo aí, né, novos cenários, coisas diferentes. Não fica repetindo as mesmas cidades, aqueles mesmos cenários, ó. Já essa outra imagem aqui, galera, é um outro ângulo. Vocês podem ver que é um outro ângulo aí da rodovia, ó. Toda a rodovia, né, o cruzamento ali, a rotatória que vai envolver aí essa cidade de Palmas. Já com a nova rodoviária, ó, bem bonita, bem grande a rodoviária, como vocês podem estar notando, ó. Já essa outra imagem aqui mostra, né, a rodovia, cara. Olha só que legal, ó. Tem até como se fosse uma... É como se fosse, não. É uma mega ponte, ó. Vocês podem ver que é como se fosse uma montanha russa. Você vai em linha reta e depois você sobe, ó. Aí você vai pegar ali a ponte que você vai estar chegando, né, até a cidade. Olha só que legal, né, os detalhes ali da rodovia. Esse mega riozão aí, cara. Olha só pra você estar passando aí em cima da ponte. Realmente bem bacana. Os cenários aqui, você pode ver que até a vegetação melhorou, né, com essa nova cidade, esses novos detalhes aí. Até a própria vegetação já se modificou, melhorou bastante, ó. Essa outra imagem aqui já é a imagem da rodovia. Vocês percebem ali, né, o viaduto, a rotatória, pra quem for sair da rodovia, passar por cima ali e acessar, né, o outro lado ali. Tipo assim, norte, sul, leste, oeste. Então vocês podem estar percebendo aí que até o detalhe dessa rotatória, olha só que legal essa curvatura aí, ó. Bem legal, né, totalmente novo, né, inédito, cenários novos, novas construções, né, tudo novo, galera. Então, assim, demoraram, né, pra publicar fotos, alguma novidade, mas estão saindo novidades aí, ó. Agora retornando novamente, né, pra imagem principal, a imagem mais top que foi, né, claro, essa imagem aí da fazenda. Sem dúvida nenhuma, cara, é a melhor foto que vocês já vão estar vendo dessa nova atualização. Então, confirmado a nova cidade aí de Palmas. Possivelmente, junto com essa nova cidade, virá, né, a opção de ver o mapa, mas ainda não é confirmado. A confirmação mesmo são esses cenários aí que eu mostrei nas imagens e também a cidade de Palmas a princípio. Pode vir algo a mais? Pode sim. Então, continuem ligados aqui no canal, né, já ativem o sininho das notificações, aquela metazinha, como eu falei, de 1500 likes. Agora tá superando, compartilha nos grupos aí, mano, ó, nos grupos aí, né, de World Truck. É que, finalmente, né, depois de quase um mês, eu acho que passou de um mês, cara, não sei direito, até perdi as contas. Mas tem mó tempão, né, que o jogo não é atualizado, não vem novas informações. Mas, enfim, galera, ó, tá muito top, né, vai surpreender bastante. Só que a data do lançamento dessa nova atualização a gente ainda não tem, não foi divulgada ainda a data. Mas creio eu que até o final de semana, né, o próximo final de semana, essa nova atualização já vai estar sendo liberada aí, beleza? Então, para mais informações, né, e downloads, continuem ligados aqui no canal e também acessando lá o nosso site, rodrigogamer.com.br. Não se esqueçam, galera, de baixar o aplicativo de skins, ó. Tem muita skin bacana, né, skins aí de qualidade. Todo dia tem skins novas, então se você gosta, curte o World Truck, vale a pena você estar baixando aí o nosso aplicativo gratuito lá na Play Store de skins, beleza? Bom, então é isso aí, né, comentem aí qual foto que você mais gostou, que você mais curtiu, se vocês curtiram aí, né, nessa nova cidade de Palmas. Bom, então é isso, né, até o próximo vídeo e tchau!